Minha Bisco! Minha Bisco! Minha Bisco! Minha Bisco! Liga! 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 E a Bissu! . , . . . . . . . . . Nós pedimos eles fazer um jeito que nós fizemos Nós pedimos eles fazer um jeito que nós fizemos Nós não pedimos eles fazer um jeito que nós fizemos você pode ter uma palavra em financeira isso é uma palavra que você pode ouvir Você pedimos para nós O que nós fez a pessoas A geração está saída Nós estamos chorando Nós estamos chorando Nós sabemos o seu objetivo Nós temos o pressão! Nós não vamos ser os quebrados! Nós não podemos ser os quebrados por sua intimidade! Nós não estamos deslizando! Nós estamos deslizando! Ele vai estar lá! Se ele for a impulsão ou não, ele vai ser deslizando! 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 Rua! 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 O que é isso? 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 O que é isso?